Maio é um mês bastante importante para a nossa Igreja Católica Mundial. Lembrando, é claro, que maio é o mês mariano por essência. Mas logo de cara, no início do mês, nós temos uma festividade que nos alegra muito como cristãos. Eu estou falando do dia 1º de maio, dia de São José Operário. E é justamente sobre São José a nossa entrevista de hoje, que nós estamos aqui recebendo no programa Em Tuas Mãos, o padre Darley Ferreira, aqui da paróquia de São Francisco de Assis, no bairro Cidade Nova. Padre, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Quero começar essa entrevista fazendo um comentário. Na realidade, São José é festejado em duas datas, é isso? Sim, no dia 19 de março, festejado com o título de Esposo de Maria. E em 1º de maio, é festejado com o título de São José Operário. E por que São José é tão querido pelos trabalhadores? Padre, o senhor sabe responder para a gente? Olha, a Bíblia, ela nos dá essa informação. Em Mateus capítulo 13, versículo 55, quando Jesus e Nazaré realizam sinais, milagres, os conterrâneos de Jesus ficaram perplexos, admirados, e aí se questionam, dizendo, mas ele não é o filho do carpinteiro? Então, Jesus era o filho adotivo de José. Então, por isso, José, como pai adotivo de Jesus, ele, a Bíblia nos dá essa informação, filho do operário. Então, José era um operário, ele trabalhava na carpintaria. Queria também que o senhor comentasse, na realidade, como é que nós cristãos, como é que nós pais de família podemos tomar este exemplo de São José para que possamos crescer junto com ele em nossa igreja católica? Olha, para os pais de família, e para todos nós cristãos, São José tem uma figura muito importante para todos nós. Tem características em que nós devemos nos espelhar. Primeiro, a Sagrada Escritura, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 19, vai dizer, vai dar uma característica de José chamando de homem justo. Então, ele é um homem justo. Todo pai de família, todo cristão, deve procurar viver a justiça. também para os pais de família, devem se espelhar em São José, porque na Escritura, quando Herodes teve uma fúria para matar, eliminar a vida de Jesus, ele, José, recebeu um sonho, um sonho à comunicação de Deus, e que Deus o orientava para que ele fugisse para o Egito, para proteger a família sagrada. Então, ele foge à noite com Maria e Jesus para o Egito. Então, essa fuga para o Egito é um compromisso, é uma responsabilidade de José para proteger a família sagrada. Então, essa característica de um homem comprometido, um homem responsável, também ela é para todos nós cristãos que seguimos Jesus e nós devemos também ser comprometidos uns com os outros, com a ação evangelizadora. São José, patrono dos trabalhadores, e eu queria que o senhor justamente deixasse uma mensagem para os desempregados, que eles justamente sempre recorrem muito a essa devoção a São José. É realmente necessário fazer esse devocionário a São José na busca do emprego? É necessário se capacitar mais? Qual seria a sua mensagem neste dia do trabalho aos desempregados que assistem o nosso programa? Olha, acredito que a fé nós nunca podemos descartar. Nós sabemos que a crise, o desemprego, infelizmente, assola muitas pessoas, muitas famílias. Nós sabemos também que o mercado de trabalho é muito competitivo. Então, é importante que o trabalhador procure se aperfeiçoar a cada dia para enfrentar o mercado competitivo. Mas é importante não descartar a fé, cultivar essa relação com Deus e pedir a intercessão de São José. Ele como o padroeiro dos operários. Porque a gente sabe que o desemprego sempre provoca inquietações, tira dignidade, falta pão na mesa de tantas pessoas que não têm o emprego. Mas precisamos, além da fé, a pessoa que está desempregada para ter esperança. Porque o desemprego não é o fim. É importante sempre olhar para o horizonte da fé e buscar sempre Deus. Aquilo que Jesus nos orienta em Lucas, capítulo 11, versículo de 9 a 10, quando Ele diz, pedi e recebereis, batei e a porta vos será aberta, procurai e achareis. Então, sempre pedi a Deus essa oportunidade, essa vaga de trabalho. Claro, quando você se prepara para o mercado, e Deus, no tempo certo, Ele vai te proporcionar. E São José, com certeza, Ele como chefe de família, como homem trabalhador, Ele vai interceder junto a Jesus por quem suplica. Padre Darley, muito obrigado pelas suas respostas, por essa entrevista muito bacana, nessa manhã de segunda-feira, que estamos falando de São José. Operário, muito obrigado. Volte sempre para o programa em tuas mãos, a gente gosta de ele ter por aqui. Ok, eu que agradeço e peço a São José que ele sempre interceda junto a Jesus, para que o Senhor derrame copiosas bênçãos sobre o programa, em tuas mãos, e sobre todas as famílias. E que todas as famílias tenham pão em suas mesas. E viva São José! Em tuas mãos Em tuas mãos